E aí galera, tudo tranquilo? Como é que vão as coisas aí? Estava morrendo de saudade de vocês. Eu, Lucas Canielli, Newsom Online, tô de novo na área, beleza? Que satisfação enorme poder estar aqui com vocês mais uma vez, pra poder compartilhar daquilo que eu tenho entendido sobre o Newsom. É uma satisfação enorme poder compartilhar com vocês. E já deixa o seu like aí, já compartilha. Se você não tá inscrito no canal, por favor, se inscreve aí. Se você tem gostado, deixa o seu like. Se você não tem gostado, deixa o seu dislike. Eu não vou ficar chateado com vocês, sabe por quê? Porque o feedback de vocês é o que faz com que nós possamos continuar fazendo vídeos. Nós que fazemos vídeos, tutoriais, pra compartilhar conhecimentos, videoaulas, entre outras coisas, através das redes sociais e através de vídeos, nós dependemos do feedback de vocês. Eu tava meio sumido, galera, porque tava numa correria muito grande, mas eu quero explicar pra vocês o porquê. Mais uma vez, eu tive o privilégio de ir lá pra Boston, pra conhecer algumas pessoas. Além de poder fazer algumas aulas na Berkeley, eu tive o privilégio de rever meu amigo Tiago Vitório. Quero mandar um salve aí, Tiago! Tu é baga, mano! É nós! Em breve, vai estar com material top aí pra vocês também. Tiago Vitório, valeu? Tive a honra de rever o meu irmão, Leandro Paes. Rever não. Eu já o conheci aqui do Brasil, mas era uma coisa assim, meio distante. Tive essa honra de vê-lo pessoalmente outra vez, de tomar um café com ele e falar sobre música, sobre a vida, entre outras coisas. E eu tive também a honra de ter aula com pessoas como Denis Montgomer, entre outros caras. Procure saber. E uma das coisas que eu mais gostei, fora ter visto esses meus amigos, é conhecer pessoalmente também o Jesus Molina. Vocês devem saber quem é. Tive com esse cara, esse cara aí, ó. Entendeu? Cara, conversamos sobre música, tivemos uma super aula, essa que é a verdade. Esses caras que eu reencontrei e o Jesus agregaram muito pra mim como pessoa e como músico. Então, o New Soul Online é ir pelo mundo afora. Eu acho que é importante a gente poder saber o que tá falando pra poder compartilhar de verdade, de fato, o que é o New Soul, entre outras coisas. Valeu? Então, vai ter o último vídeo do desafio e eu quero que você me acompanhe aí. Em breve, vão ter novos conteúdos, reharmonizações, bases novas pra vocês poderem acompanhar. Porque a ideia aqui é compartilhar. Valeu? Então, vamos pra cima, sem choro, sem resenha. Bora, vamos quebrar tudo aí. New Soul Online tá chegando com tudo, hein? Bora! Então, galera, no último vídeo nós tínhamos falado sobre La Bemol. Agora, nós vamos finalizar o desafio tocando em Si Bemol. E nós estávamos falando sobre tocar usando a técnica 5 com baixo 3 ou 5 3 e os acordes da forma A ou forma B. Só revisando uma coisa que eu sempre falo. Não adianta querer correr se você não sabe andar. Aprenda a formação dos acordes, o porquê dos acordes e aonde aplicá-los. Eu sempre comento sobre isso. No meu ponto de vista, não adianta tocar 100 acordes mal tocados. Sendo que 2 a 3 acordes vão resolver a sua vida. Valeu? Então, vamos lá. Se você é um cara que gosta de copiar somente, esse canal aqui não é aconselhado pra você. Agora, se você quer compreender o que a gente tá tocando e fazendo, bora aqui. Valeu? Vamos lá. Se é Si Bemol, a gente já começa tocando com a técnica 5 3, partindo da terça. Tá? Só lembrando aqui, ó. 3. Fundamental. 3, 5, 7 mais, 9. Lembra? A música é Deus está aqui. Então, a melodia tá na terça, né? Deus... O próximo acorde é o Fá com baixo em Lá. Está... Sexto grau, só menor. Aqui... Só frisando algo de novo. Vamos respeitar as formações. Forma A e forma B. Se você tem alguma dúvida, vá lá nos vídeos anteriores e veja o que é a forma A e a forma B, tá bom? Vamos lá de novo. Deus está... Então, esse primeiro acorde foi o Si Bemol. Acompanha na cifra aí. Si Bemol com baixo em Ré. Fá com baixo em Lá. Técnica 5 baixo 3. Só menor 7, que é segundo de Fá. Forma A. Os acordes menores na forma A. Partem da terça menor. Aqui... Si Bemol com baixo em Ré. Aleluia! O quarto grau, que é Mi Bemol, nós vamos tocar usando a técnica 5 baixo 3. Vou cantar oitavada agora, tá? Tão certo como a... Quinto grau. Fá com baixo em Lá. Que eu... Si com baixo... Si bemol com baixo em Ré. Respiro. Quarto grau. Tão certo como a manhã... A caída. Que se lê... Quinto grau. Ah, tá... Segundo grau. Tão certo como é o quinto grau. Te falo. E podes me ouvir. Como é o último acorde... O último tom da progressão, perdão. Vamos nos ater a pensar e saber o que está acontecendo aqui. Si bemol com baixo em Ré. Para quem não viu esse vídeo também, vai lá nos vídeos anteriores e veja lá o que é a técnica 5 3. Muito usada no New Soul, no Jazz, no R&B, entre outras coisas. E eu pude ter mais certeza agora de trocar ideia com outros caras de que isso aqui é muito usado. Claro que de maneira um pouco mais rápida às vezes. Mas ainda assim o conceito é esse, tá? Então, primeiro acorde. Si bemol com baixo em Ré. Segundo acorde. Fá com baixo em Lá. Aquela situação da gente trocar o... Tocar o quinto com baixo na terça. Sexto grau, aqui. Primeiro grau. Quarto grau. Quinto grau. Primeiro grau com baixo na terça. Quarto grau. Quinto grau. Primeiro grau, quinto grau e sexto grau. Percebam. Primeiro grau. Quinto grau. Sexto grau. Segundo grau. Quinto grau. Primeiro grau. Percebam o poder desses acordes. Para o futuro, nós vamos usar muito esses acordes. Então, nós precisamos ter isso aqui debaixo dos dedos e no conceito, tá? Porque se você não sabe o que você está fazendo, vai ficar meio difícil do que vai vir. Vai lá, irmão. Faça os seus testes. Pegue esses acordes. Transponha. Toque todos os acordes dos desafios ou do desafio. Não fuja das tonalidades bemóis. Isso vai acrescentar muito ao teu jogo. Como os americanos falam. Tá ok? Foi muito bom estar com você mais uma vez. Com vocês. É sempre uma satisfação enorme poder compartilhar daquilo que eu tenho entendido que é New Soul. Tá? Lembrando a vocês que em breve eu vou estar com material aí muito extenso. Você que não conhece, dá uma pesquisada nos outros vídeos. Também não deixe de pesquisar sobre o que outras pessoas falam. Ninguém é dono da verdade. Eu apenas compartilho com vocês aquilo que eu entendo que é New Soul. Valeu? Muito obrigado por vocês me ouvirem. Por vocês usarem o que é tão importante que é o tempo de vocês para me ver, para me ouvir. Se você gostou, compartilha. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Compartilha com quem você quiser. Com quem você puder. Por que tocar da mesma maneira se nós podemos tocar melhor? Por que ser a mesma pessoa se eu posso ser alguém melhor? Valeu? E eu quero agradecer de verdade a todos que me deram uma recepção muito calorosa lá em Boston. Ó. Boston vai ficar na memória, hein? Jesus Molina, Tiago Vitório, Leandro Paz e meus outros amigos que me encontraram lá. Deus abençoe a todos vocês. Vamos para cima e vamos quebrar tudo. Vamos para cima. É nóis.